É, 94, eu lembro muito, assim, aquela nossa passagem lá pro Recife, né? E a pressão tava muito forte, e aí quando a gente foi jogar lá em Recife, o apoio do torcedor lá de Pernambuco, assim, a festa que eles fizeram conosco, essa energia que a gente acabou de ver, foi, assim, algo... O emocional pra gente foi algo maravilhoso, essa parte motivacional. Tem que jogar, tem que treinar, tem que se organizar, mas esse calor do torcedor, essa confiança do torcedor, tanto é que quando a gente voltou da conquista de 94, fizemos questão de passar lá pro Recife, pra comemorar primeiro ali, que foi o local que iniciou aquele verdadeiro apoio, aquela verdadeira festa, né? Então eu lembro disso, ficou marcante pro nosso grupo.